Olá pessoal, a Rádio Serra Dourada FM, a Rádio Número 1 do São João 2022 ouvindo aqui o Arraia do Mochilão em Iaçu, mostra aqui vamos falar aqui com o Verlando da Banda Flosserena que daqui a pouquinho estará se apresentando aqui na estreia do Arraia do Mochilão Verlando, boa noite, Rádio Serra Dourada FM e aí como é que está o repertório, a alegria e a expectativa para esse grande evento que é o Arraia do Mochilão em Iaçu Os pais, a emoção grande voltada quando a pandemia valejou já estamos na estrada há um certo tempo, tocando, levando forral e hoje vai ser diferente, hoje vai ser muito arrasta-pé, muito chote, muito baião muito forralzinho autêntico, nossa coladinha Além do repórter, a Flosserena vai no pé de serra também É, agora a Flosserena vai no pé de serra Pé de serra, e tem algum resgate aí de dominguinhos e de nordestino, vem alguma coisa nesse repertório essas grandes figuras, Luiz Gonzaga, essas grandes figuras que representam o forral até hoje É, não tem coisa negativa, mas que não pode faltar no repertório, né, dominguinhos sempre no repertório Luiz Gonzaga sempre, a gente sempre é pro show, Luiz Gonzaga, lá na Branca, na gaita instrumental, dominguinhos o show adora, os filmes da destino é, é o trinque-lique, trinque-lique, o que não pode faltar aqui é repertório desses mestres do forral Daqui de Açú, vocês se seguirão pra outras cidades, como é que tá a agenda de show A gente tocou mais cedo em Conceição do Almeida de Conceição do Almeida, de Conceição Rural Elétrica a gente já tem um arrastão de abertura do São João Lá hoje é em Serra Doite aqui, amanhã a gente abre a noite a marcota depois lá pra inspirar, depois você abre depois Leções, depois Moninal, depois Salvador Viaja a Fulego, né, Berlando? E na Gogo Então você vai lá no Camisão também, né? Amanhã a gente vai Pois é, estamos lá com o nosso estúdio Aquário, na praça Serra Dourada, cobrindo lá com toda a equipe Todo o pessoal vai lá e vai te receber também Faremos lá em Serra da Noite E abrindo também o Algo Augusto No dia 25, lá na fazenda, lá com Andrezão Legal, falamos aqui com o Berlando, da banda Flosserena que vai estar aí no Camisão também com a gente Mostra aqui a galera toda da banda Pessoal, o Serena é uma banda Mostra aqui a todos os componentes Pessoal aqui na expectativa Aqui o coordenador do Camarim, meu amigo Gil Mostra aí de frente a figura E cuida de todos nós aqui Esse cara tem que ser tratado com a frente e vermelha A gente aqui é o Rádio Gil Figura aqui Pois é, tá aqui no Camarim Arraiada no final Pra rádio número 1 do São João 2022 Serra Dourada FM, a rádio oficial